Nesse momento, 1h02 da manhã, terminei a live, fui tomar um banho, jogar aquela água gelada na cabeça, comi uma paradinha, dei uma olhada no noticiário, vi o rebaixamento do Santos, a gente vai fazer um vídeo falando sobre tudo que cercou Santos e Atlético pós declaração do Petralha, vi um pouco da festa do título do Palmeiras e sentei aqui para gravar, para fazer um grande resumo do que foi esse 2023 do Atlético, não sei se vai ser esse o caminho do vídeo, eu confesso que eu sentei para gravar meio no modo freestyle, vou falando, vou desabafando, vou contando para vocês o que está na minha cabeça nesse momento, porque acho que quando você tem um pensamento fresco, talvez ele venha de forma mais coordenada do que um pensamento muito roteirizado. Mas antes de falar sobre tudo que aconteceu em 2023, eu quero agradecer vocês, quero agradecer vocês que me acompanharam em mais uma temporada, quero agradecer vocês que me apoiaram de alguma maneira, galera que acompanha os vídeos, a galera que acompanha as lives, eu sei que são dois públicos diferentes, mas agradeço demais, galera que deixam super chat ou simplesmente deixam like, é graças a vocês que durante mais uma temporada, durante sei lá quantos jogos, durante 10 meses, 12 meses, eu consegui novamente exercer meu sonho como a minha profissão. Eu fico muito emocionado quando eu falo sobre isso, às vezes eu erro, às vezes eu me enervo, às vezes eu sou até um pouco babaca, mas eu espero que em 2024, no ano do centenário, a gente possa ter um ambiente divertido, um ambiente de paz aqui no canal Três Pontos, e com mais gente chegando, aumentando a nossa comunidade, acho que é, de alguma maneira, muito legal e satisfatória a resenha que a gente tem aqui diariamente, de respeito, de troca, de dar risada, em alguns momentos de lamentar junto, em outros de comemorar junto, apesar de tudo, acho que vivemos bons momentos em 2023, então muito obrigado, e vamos junto no ano do centenário, vamos junto, mais uma temporada aqui no canal Três Pontos. Vamos falar de futebol agora, né? Vamos falar de Atlético, vamos falar desse ponto final na temporada. E eu acho que, assim, eu pensei muitos motes para falar sobre esse vídeo, para falar sobre essa reta final de temporada Atlético, para falar sobre esse fim, e aquilo, né? No final das contas, a grande notícia é que a temporada do Atlético, ela realmente terminou, porque é uma temporada que ela foi desmoronando, é uma temporada que começou prometendo o Atlético, até com bons resultados, apesar de um futebol pobre no começo do ano, o futebol até chegou a melhorar, os resultados, em algum momento, no Campeonato Brasileiro, pareciam que ia levar o Atlético para mais uma Libertadores, mesmo com as eliminações nas Copas, e eu boto muito o jogo contra o Botafogo como um marco temporal de, assim, foi ali que ruiu, foi ali que as coisas, elas acabaram, porque o Atlético, ele veio numa sequência legal, cara, empatando, jogando bem contra o Bragantino, no momento que o Bragantino estava muito bem no campeonato, a gente vai jogar fora de casa contra o Grêmio, que se eu não me engano acabou sendo vice-campeão brasileiro, e ganha do Grêmio jogando fora de casa, e jogando bem, cara, encontrando boas situações de gol, tocando bons passes, assim, o time se encontrava, se conectava, sabe, era um time que tinha uma ofensividade legal, aí vai jogar fora contra o Botafogo, acontece tudo aquilo do apagão, e no jogo seguinte contra o São Paulo, a situação já estava um pouco mais esquisita, ali eu acho que a coisa começou a ruir, acho que primeiro foi uma questão física dos jogadores, que os jogadores, eles realmente estavam num momento muito frágil, aí depois começou a ser uma situação anímica, e no final das contas os caras largaram de mão mesmo, um campeonato brasileiro que a gente poderia estar melhor colocado, um campeonato brasileiro que a gente poderia estar terminando dentro de uma zona de libertadores, fica uma lembrança de resultados que poderiam ter sido diferentes, lances capitais que poderiam ter levado o Atlético a outro fim de temporada, e um fim de temporada que eu acho que... Eu vou repetir isso, eu sei que eu já falei isso em um vídeo, mas eu quero repetir porque eu não quero sentir mais essa sensação. Óbvio que, por exemplo, o torcedor do Santos está sofrendo muito mais do que a gente, mas essa sensação de ver o Atlético numa zona, cara, pouco competitiva, essa sensação de ver o Atlético numa zona de tanto faz, cara, não é isso que eu quero para o Atlético. Eu vi o Atlético conquistando um protagonismo no futebol brasileiro que não foi fácil de chegar lá. E, cara, não vamos abrir mão disso tão fácil. Então, assim, ser um clube comum, ser um clube nota 6 para o Atlético, não serve, cara. A ousadia e a ambição, elas precisam falar mais alto para botar o Atlético na parte de cima da tabela, até porque o Atlético, de alguma forma, tem menos investimento que os outros, tem menos ferramentas que os outros, tem menos situações ali que a gente sabe que acontece no futebol que os outros. Então, o Atlético é o único que está do lado dele. Não tem mais ninguém do lado do Atlético, não tem mais ninguém do lado do Petralha, não tem mais ninguém do lado dos jogadores do clube como um todo. Então, assim, se o Atlético não fizer por onde, ninguém vai fazer por onde para o Atlético. E, assim, no final das contas, eu acho que o Atlético, em muitos momentos, não fez por onde, tá? E agora, falando dentro de campo mesmo, em poucos momentos, eu acho que a gente teve na temporada uma defesa... Cara, eu não vou nem falar bem postada, porque a desorganização era tanta que, em muitos momentos, o Atlético tomou gols com a defesa bem postada. Por exemplo, o terceiro gol do Bolívar. Cara, a defesa estava ali estruturadinha, e mesmo assim a gente consegue tomar gol. Nesse último jogo contra o Cuiabá, o segundo gol, cara, a defesa ali, e a gente consegue tomar gol. Então, assim, uma defesa que podia estar até no lugar certo, mas, cara, muito insegura, muito frágil. Era muito fácil, em muitos momentos, marcar gols no Atlético. Até porque a gente também teve uma queda de desempenho séria do Bento. Então, assim, é uma defesa que passava pouquíssima segurança. E acho que isso foi um dos motivos da gente ter uma campanha completamente irregular no campeonato brasileiro. Quantos pontos a gente não perdeu graças a essa defesa contra Goiás, contra, enfim, Bragantino, que foi um gol bobo que a gente toma, contra o próprio Botafogo, sabe? Fora de casa. Contra, enfim, uma série de adversários que a história poderia ser diferente. Cruzeiro, Palmeiras reserva, Grêmio reserva. Então, a chegada do Kaká, eu acho que deu uma melhorada. A chegada do Skivel, eu acho que deu uma melhorada na defesa como um todo. Apesar do último jogo ruim, acho que o Kaique, ele mostrou alguma coisa nessa reta final. Mas ainda é uma defesa que não funciona. É um sistema defensivo que marca mal desde lá de cima, pressiona mal e acaba estourando na defesa. Então, assim, uma defesa bem irregular. Acho que o meio campo foi o setor de protagonismo do Atlético na temporada. Acho que foi o meio campo que em muitos momentos funcionou. O meio campo que em muitos momentos solucionou problemas do Atlético que o ataque não era capaz de resolver e a defesa também não ia chegar ali e marcar gols. Então, acho que, apesar de tudo, a gente termina com uma grande participação em gols e assistências dos nossos meio campistas. o Eric bastante numa temporada onde ele foi bastante artilheiro, o Alex Santana fazendo seus gols, o Christian, se eu não me engano, na melhor temporada da carreira dele, o Vitor Bueno na melhor temporada da carreira dele. Até o Terence chegou a contribuir com gols e assistências. O Terence, no pouco tempo que ficou, cara, naturalmente, bateria um double-double, um duplo-duplo, né? que é mais de 10 gols e mais de 10 assistências na temporada. O Zapeli, quando chega, contribui. Então, assim, apesar de ser um setor com pouca marcação, acho que o meio campo foi a melhor notícia do Atlético na temporada. E o ataque se resumiu muito ao Vitor Roque, alguns momentos do Pablo, um recorte positivo do Pablo no Campeonato Paranaense e logo após a lesão do Vitor Roque, mas, de maneira geral, era um Vitor Roque protagonista, um Vitor Roque que aí sim solucionava muitos problemas, um Vitor Roque que tinha muita capacidade de encontrar soluções onde não se imaginava e o Atlético sofreu muito com a ausência do Vitor Roque. Talvez um dos pontos de mais sofrimento para o Atlético ao longo da temporada foi quando ele perdeu o seu principal artilheiro, foi quando ele perdeu o seu principal protagonista, foi quando ele perdeu um cara que fazia o Atlético não ser um clube normal. Então, o Atlético não conseguiu se curar da perda do Vitor Roque. Os resultados, todo mundo já sabe, acho que em questão de atuação, repito, em algum momento no Campeonato Brasileiro eu achava que o Atlético jogava bem, o Atlético se encontrava, o Atlético se conectava, isso durou ali umas 15 rodadas, mas depois realmente se perdeu. Eu acho que para a temporada que vem jogar bem deveria ser sim algo que o Atlético ele buscasse, não resultado pelo resultado, acho que o resultadismo cansa, acho que o resultadismo em algum momento ele vai desgastar. Não adianta você só ser resultadista, você ter que olhar para um bom futebol, você tem que olhar para um futebol ofensivo, é o DNA do Atlético, não tem jeito, sabe? Então acho que é um ensinamento que a gente tem na temporada, porque acho que o Wesley terminou como o grande vilão da temporada, é o pessoal esquece das críticas que se tinha ao futebol que jogava com o Filipão, ao futebol que jogava com o Turra, então jogar um bom futebol é importante sim. Eu acho que mudar muito de rota não é tão importante, sair do Filipão, ir para o Turra, depois para o Eja, cara, o Atlético ele tem que se desafiar, não é possível que o Atlético ele não consiga dar um trabalho de médio e longo prazo para um treinador, é algo que eu sonho ver, um projeto que se orgulha tanto de ser profissional, um projeto que se orgulha tanto de bater no peito e falar que é diferente em relação aos outros do futebol brasileiro, em nenhum ano do século XXI o Atlético conseguiu entregar uma temporada completa para um treinador, então assim, é algo que deveria ser uma meta, é algo que deveria ser um desafio a ser abraçado para o Atlético, então essa escolha para o treinador de 2024 se transforma em uma escolha ainda mais importante, eu acho que ter ficado seis meses sem diretor de futebol cara, foi assim, uma das coisas mais absurdas que eu já vi no futebol brasileiro recentemente, como um clube de futebol que tem o carro-chefe de futebol, aceita ficar seis meses sem diretor de futebol, eu confesso para vocês que eu não consigo compreender, confesso para vocês que eu não consigo entender de verdade, então assim, foram muitos erros, acho que o mercado é um pouco agressivo, acho que faltou botar ordem no clube, acho que esse elenco desistiu, quando ainda dava para bregar, acho que os jogadores em muitos momentos não tiveram postura, talvez tenha faltado um pouco mais de experiência do comando técnico, sim, enfim, rapaziada, enfim, acabou, agora é começar a desenhar a próxima temporada, como o próprio Eric falou depois do jogo, é entender os erros, é aprender com os erros, é entender que 2024 pode ser melhor, que o lugar do Atlético é brigando por títulos, sim, que uma temporada jogando sul-americana não é tragédia, mas a gente não pode se acostumar com a ideia, o Atlético pode jogar sul-americana, mas ele precisa voltar urgentemente para a Libertadores, desde o dia 7 de 12 de 2023, quando acaba a temporada do futebol brasileiro em 2023, eu acho que o Atlético tem que estar com a cabeça de voltar para a Libertadores em 2025, é o lugar do Atlético, o Atlético não pode aceitar ficar jogando sul-americana mesmo, então eu continuo acreditando muito no clube, apesar do clube ter me mostrado de diversas maneiras que às vezes ele mesmo cria questões para a gente duvidar dele, o Atlético mesmo se auto-sabota, o Atlético mesmo se torna o seu maior inimigo, espero que em 2023 a gente volte, em 2024 a gente volte a ter orgulho do projeto, espero que em 2024 a gente volte a gente bater no peito e ter certeza que o projeto que tudo que foi planejado desde 1995 ele foi capaz de botar o Atlético novamente brigando por títulos, a gente caminhou muito para chegar em uma posição que não é tão longe das disputas, nem sei se em 2023 a gente ficou tão longe das disputas, mas no final das contas se a gente ficou perto, se a gente ficou longe, não importa, o que importa é que a gente não está lá, então isso tem que doer no clube, isso tem que doer no elenco, não está comemorando em um final de temporada que seja uma classificação para a Libertadores é sofrido, sim, é incômodo, sim, é inaceitável, sim. Vou botar um ponto final nessa temporada e a partir de agora planejar 2024, é o mínimo que a gente pode fazer, o mínimo, valeu pessoal? Tamo junto a nós e novamente obrigado por estarem dando mais uma oportunidade para o canal 3 pontos, eu espero melhorar como produtor de conteúdo, eu espero melhorar como pessoa, me envolver menos em confusão, tamo junto, valeu? é nóis, forte abraço!